Sábado em Sansei Awakening chegou e não chegou com uma notícia muito boa, né? Vamos falar aqui do Face que eles já estão confirmando, né, que o Hada SD ou Hada Manx de Sangue Divino estará aí no próximo banner com seus easter eggs e informações passadas sobre o personagem, sobre a nova unidade, que a gente já tem vários vídeos aqui do canal. Porém, nós temos a polêmica, né, do PVP Melee e veio meio que flopado. Se eu falei para vocês que ele estava dando um terço de premiação, isso pensando para o alto, eu acho que dá menos do que um terço. Se eu falar que ele pode dar menos de um sexto, isso mesmo. Além disso, eu vou responder algumas dúvidas sobre o Albafica, não, o Albafica não, o Afrodite Divino, que a galera andou perguntando ontem sobre, né, e ele vai fazer tanta questão na build de ensinamento. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nen. Isso aqui é o Eito, então bora para a notícia ruim primeiro, né? Então, chegando aqui no Combate JJ Fera do Ano Novo, você chega aqui, ó, já estou com todos os baús coletados. Então, eu falei para vocês no vídeo da semana passada que eu não havia gostado desse Melee por causa das recompensas que estava bem a menos do que 4 ou 6 bilhetes que nós recebemos aí durante a semana. E o que acontece? Ele não teria a segunda semana, porque se tivesse o PvP Melee normal, nós teríamos a segunda semana. Se fosse um PvP que a maioria dos jogadores skipam, pelo menos uns 60%, 70% skipa, teria como coletar os bilhetes do PvP Melee para usar quando lançasse algum PvE ou tivesse alguma segurança para jogar algum PvP. De longe, esse foi o pior PvP Melee. Fica registrada aqui a minha indignação sobre esse evento e a sua substituição. Não é um evento ruim, mas eu acho que ele não valeria substituir o PvP Melee. Poderia lançar um evento só para dar premiações extras mesmo, uma semana boa, igual, sei lá, aniversário de 4 anos, aniversário de 3 anos e meio. Dar esse evento extra para a gente ganhar bastante recompensa, mas não tirasse o PvP Melee. O problema foi tirar o PvP Melee. Ainda mais que a gente tem uma froguita divina aí, que a galera está muito hypada, inclusive eu. E eu gostaria de pegar o Hada SD e vou perder bastante livros azuis por causa disso, né galera? Então, para quem quiser deixar sua indignação também, tem lá suas páginas das redes sociais, do Face, tem o Discord também, da GT Arcade. Também tem o melhor das opções, que é o Ticket. Sempre tem um link na descrição. Então, vale a pena aí, quem quiser se avazar aí, abrir reclamação via mensagem de texto, tem que reclamar, é com a GT Arcade e seus canais de comunicação. Não adianta reclamar em grupos de Sansei e Awakening, onde não tem somente jogadores, né? Jogadores não resolvem aqui, é somente a GT Arcade, ou onde ela pode se comunicar com seus terceirizados, né? Que Face, Discord, é tudo terceirizado. Que se boiar até mesmo, lá no próprio site dela, onde a gente abre os tickets para reclamação, deve ser terceirizado também, para passar para ela, para demonstrar a nossa insatisfação, para nunca mais isso aparecer. Que eu acho que a recompensa não vai ser restituída, mas pelo menos, nunca mais isso aqui aparecer. Ou algum outro evento substituiu o PVP Milito para recompensas ainda menores. Agora, vamos falar do Afrodite Divino, sobre as dúvidas, né, da galera, que tá assim, será que eu tenho que investir em uma build de sangramento para ele jogar bem? São tantas unidades hoje que temos para build de sangramento, que a gente compara aí com a build de queimadura ou a build de gelo. Então, respondendo a primeira pergunta, o Reyes mandou, Agora faz todo sentido o nerf do Shura. Se o Shura ficasse custando zero, como estava no serve de teste, ele não daria taxas para Afrodite, simplesmente genial. Eu, para falar a verdade, eu acho que não foi genial, tá, porque o Shura realmente, ele tá muito danudo, tá, ele tá com um DPS altíssimo para os padrões de duelo sagrado, ele tá dando hit kill, tipo assim, nenhum cano de gemes dá hit kill, ou seja, ele tem mais potencial de dano que um cano de gemes na roda da 1, por exemplo. E eu acho, porque quem não entendeu, que no servidor de teste, o Shura ainda, ele tá, ele fica custando zero, tá. Aplicou três sangramentos em inimigos diferentes, ele fica custo zero no servidor de teste. Mas no duelo sagrado, ele só fica no máximo no custo 2, que é a versão que nós receberemos no servidor global. Tá, tem essa vantagem dele ficar, assim, custando 2 de energia, e a gente gastar energia para gerar rosas extras para o Afrodite Divino. Mas ele custo zero, tava muito roubado mesmo. O dano do... da Excalibur aqui, tá muito alto para ser custo zero, e ele ainda ganhar um duplo turno para lançar uma outra Excalibur, com mais de 1000% de multiplicador de dano, com bônus de estourar sangramento do inimigo também. E pelo que eu entendi, que às vezes ele causa um dano tão absurdo, ele consegue estourar mais de uma vez o sangramento. Esse é só achismo meu, eu não sei se ele vai estourar, tipo, três vezes, quatro vezes, né, o sangramento do inimigo. Então ele tem um potencial de dano absurdo, e por isso que eu acho que ele foi nefado mesmo, para que ele... que você tenha um custo elevado de energia para tentar dar duas vezes a Excalibur do mundo dos mortos. E seria isso que eu acho, tá. Eu acho até que não deveria diminuir aqui para custo 2, mas já que diminuíram, beleza, o personagem fica ainda mais jogável. Mas ele realmente está muito danudo na minha avaliação, tá, realmente, acima da média, acima da média. O comunista diabólico mandou, dá para fazer compra de sangramento sem Shura descer? Eu acho que ele quis dizer Sapuri, né, não o Divino. E assim você aproveita o Doku Divino, o Milo Divino e o Afrodite Divino? Aqui é uma outra dúvida, né, porque o Shura Sapuri, ele é uma unidade que vai potencializar demais a build de sangramento, causando aí as... os múltiplas ações, dando três ações aí para a galera de múltiplo... de sangramento, né, sem, né, gastar energia, sem podendo usar mais de um, igual o Shun só vai dar do Plutuno para uma unidade a mais. O Ayoro só dá para dar para uma unidade a mais, o Shura não, dá para dar para três unidades, deixando ele bem quebradinho quando a gente compara aos outros unidades que dão do Plutuno, que fica faltando aqui a Luna. Mas sim, dá para jogar de boas sem ele. O Doku Divino, que vai ser a melhor opção para a gente, ele ainda vai continuar usando os seus dragões e podendo estourar os dragões também, tá certo? O Albáfrica, ele vai transformar o sangramento nos inimigos em cinco, fazendo com que o Afrodite Divino cause o seu dano de sangramento toda vez que ele é aplicado cinco sangramentos nos inimigos também, que eu não vi isso acontecendo, mas de acordo com o texto, sim. E também temos o Milo Divino, né, que o Milo Divino, ele começa a aplicar sangramento, não é tão eficaz assim, igual é os demais, já que normalmente quando o Milo começa a dar seus ataques em Ara, normalmente você está vencendo a luta, né, com o Milo Divino, então ele tem essa maravilhosa vantagem quando você vê assim, ah, chegou a vez do Milo, eu estou podendo atacar com ele, vou atacar três vezes com ele, mas beleza, ele causando o sangramento aqui também, vai ser muito OP, mas não por causa do, ah, se você tiver outras unidades, igual tem o Doku Divino, que não comba Doku Divino com o Milo Divino, né, pra quem não sabe, o Milo não usa as energias do Doku, mas nessa parte do gerar sangramento, fica mais interessante por causa do Shura Sapure, o Milo realmente ele destoa um pouquinho, mas nós temos o Afrodite Divino, que aplica uma série de debuffs e uma dela é redução de defesa dos inimigos, querendo ou não, o Afrodite vai aumentar o dano causado nos inimigos com seu veneno especial, beleza? Então o Milo causando mais dano, ele vai ficar mais perigoso, pra tentar dar aí o seu OTK naquela rodada. E o Lux mandou aqui pra gente, e quem não tem a Obafka, Doku Divino, Shura Tapure, Zupado, vale a pena? Uma das coisas que eu gostei bastante do Afrodite Divino é isso, porque ele não depende da build de sangramento, então imagine só que o Afrodite Divino, ele sem a build de sangramento, ele vai se tornar um debuffer barra DPS, bem um pouco parecido com o Afrodite, mas pelo contrário, você vai ter que montar uma build que gasta bastante energia pra ele ter um DPS legal, e na medida que ele vai soltando as suas rosas, ele vai aplicando o debuff nos inimigos, reduzindo ataque, defesa, acerto de status e resistência de status, então você vai aumentar o dano do inimigo, vai diminuir o dano sofrido, porque eles vão estar com menos ataque, se você tiver controle, eles vão aplicar o controle mais fácil nos inimigos, e se o inimigo tiver controle, vai ficar mais difícil aplicar controle em você, desde que tenha uma quantidade de camadas de veneno especial do Afrodite alta, então ele sim vai ficar também legal, fora da build de sangramento, obviamente ele não vai... ele seria melhor na build de sangramento, mas dependendo da situação, ele também pode ficar muito OP, em uma build que gera muita energia, gasta muita energia, igual eu citei na sua review ontem, né, builds que tem aí gerador de energia, igual Milo, builds que tem altos gastadores de energia, igual uma comandante Pandora, saca? Então vai dar pra brincar aí com o Afrodite, e ele tá bem interessante. O que ele vai mais perder, fora da build de sangramento, pelo que eu vejo, é somente a sua recuperação de vida, né, com pouco sangramento, ele vai recuperar menos vida, e vai diminuir um pouquinho o DPS dele, porque ele não vai dar o dano extra quando os inimigos tiverem 5 sangramentos. Mas o Afrodite, ele faz tanta coisa, se você conseguir dar, gerar, gastar tanta energia pra ele dar tanto ataque, que ele vai virar um bom debuff, que talvez, numa comp de sangramento, ele talvez não teria aquele potencial pra você querer usar o Doku Divino, que gasta pouca energia, uma Albáfrica que nem gasta energia, né, diga-se de passagem, então, seria isso, né, que os dois principais são a Albáfrica e o Doku Divino. O Milo Divino combina com o Afrodite, beleza? Mas, sei lá, né, Milo Divino não é tapetir, hoje no meta, e é isso, galera, é o que eu posso dizer pra vocês. Então, pra quem não viu ainda a minha análise, né, e minhas primeiras impressões, avaliando a gameplays que eu peguei aí de 3 criadores de conteúdo no YouTube, e passando o meu feedback sobre essas 3 avaliações também, dá uma colada no vídeo, vou deixar nos cards todos esses vídeos aqui, o do Shura Sapuri, né, o que eu achei ao jogar com ele também, o Milo dando 8 ataques, e pra dar 8 ataques a gente precisa do Shura Sapuri, então, uma build aqui de Milo, ó, de Shura Sapuri também, e uma outra build de 300 dragões com o Albafica e Doku, que o Afrodite talvez possa entrar bem bacana aí, ou não, nessa build, ou pelo menos o CR do Shura, que vai ficar bem interessante. E, né, deixarei aí nos cards também o Radar, né, que é um personagem interessante, então, só pra vocês saberem como ele é interessante, pode ser danudo, mas infelizmente a galera baixou o hype aí com o Radar, que deve ser o banner anunciado de amanhã. E pra fechar, né, tá, muitos jogadores pediram, quando chegou o buff do Shura, o gameplay do Milo de Escorpião, então, hoje à noite, tá, o próximo vídeo vai ser do Milo de Escorpião. Então, fica ligado, não esqueça de se inscrever no canal pra você ser notificado, sempre que sair algum vídeo novo, são dois vídeos diários também, e comentei como que tá o seu hype pro Afrodite, você quer usar ele mais na build de sangramento, ou mais na build de gastadores de energia. Como vocês puderam perceber, nas minhas respostas, o Afrodite Divino, ele tá tão interessante numa build de sangramento, como tão interessante numa build de gastadores de energia. Então, você não precisa investir em vários desses personagens que causam o seu ganhamento pra ter um Afrodite Divino Game Change aí na sua conta. Mas eu recomendo que upe o Doku Divino. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho